E aí, galerinha do YouTube? Galerinha, no vídeo de hoje eu vou fazer uma coisa de louco! Eu vou misturar 25 slimes! Eu tô aqui com a minha paleta de slimes E eu vou misturar 25 slimes A gente tem aqui dentro da paleta 25 slimes E eu vou misturar e fazer um mix de slime Pra vocês! Eu tenho duas paletas! Essa e uma maior! Então a gente tem vários tipos de slime! Butter, Crunch, Foam, Glitter, tudo! Com strass, tem um monte de coisa! E eu vou fazer agora o mixes pra vocês! Eu vou tirar aqui a tampinha Pra não atrapalhar na hora de fazer o vídeo! Ó, então... Eu tirei a tampinha Eu vou deixar só a paleta Pra gravar com vocês! Então vamos começar! Eu tenho aqui já o meu pote Que eu vou colocar as slimes aqui Daí depois eu vou misturar! E eu vou começar Por essa daqui! Que é uma slime rosa Que tem miçangas rosa! Então eu vou... E olha só como ela é linda Ela estica muito bem Olha só! E essa foi a nossa primeira slime! A próxima é essa verde aqui Com estrelinhas verdes Olha só! Ela é muito linda! E ela estica bastante Todas essas slimes São meio pequenas Mas elas são muito boas Ó É um sorvete de abacate Então eu também vou colocar aqui do lado E a próxima Essa azul aqui Que é muito boa Olha só! E a cor dela É muito linda! É um azul muito vivo! Parece azul royal! Então Vou deixar aqui A próxima É essa daqui Que ela é Ela é uma mistura De várias coisas Ela tem Glitter azul E lantejolas azuis E eu fiz um vídeo De telepatia Essa daqui Então olha só! E vamos colocar Para misturar E essa daqui Que é Uma cor meio salmão Com pérolas rosas E ela Tá muito boa Ela tá numa consistência Muito diferente Das outras Ela tá meio Butter Com glitter Uma consistência Muito boa E eu também Vou misturar ela Então ó Tudu! Temos essa amarela aqui Que ela é Butter Eu fiz com Massinha EVA Olha só E ela é da cor da mesa Por isso que vocês não devem estar chegando muito bem Ela é muito linda Ela estica, é muito boa Essa é uma das minhas slimes favoritas E ela, se você fazer em formato de bananinha Vai virar uma bananinha Então olha só, vou colocar aqui no meio Temos essa daqui Que eu fiz com cola colorida lilás Olha só, ela é muito linda E ela está meio butter E ela tem um cheirinho de uva muito bom E eu vou colocar ela aqui A próxima é essa daqui Que ela tem glitter rosa Bolinha de isopor E essas bolinhas aqui que são pérolas pratas Olha só Ela é muito linda Olha Sormentinho de rosa Ó Vou colocar aqui Pronto A próxima é a branca É a única slime branca que eu tenho aqui E ela é uma base Uma base, pra quem não sabe, é uma slime normal Está grudando em minha mão E eu já vou me esperar ela Porque ela não tem nada de diferente É só uma base Mas está grudando Essa daqui É uma verde limão Que ela é mais durinha Que eu coloquei aqui Pra não ficar só slime muito mole Então eu coloquei essa daqui Pra endurecer um pouco Quando a gente for misturar a slime E ela aparenta ter glitter Mas ela não tem Aparece que tem Umas bolinhas Mas ela não tem, tá gente? Ela é normal Então vai aqui em cima Essa daqui É uma crunchy slime Que eu fiz com cola transparente E glitter rosa E ela tem muita Mas muita bolinha de isopor Olha só E ela também tem bastante glitter Ah, e ela tem essas bolinhas também Pérolas pratas E eu também vou misturar ela Eu vou fazer uma rosinha Porque ela parece uma rosa Pronto E vou colocar ela Em cima aqui Da lilás Essa daqui É uma azul Com esse glitter Que é um dos meus glitters favoritos Que é muito lindo Ele é um azul Mas ele é um azul Parece com prata Meio É muito lindo Eu acho muito lindo Ui, o glitter caiu Olha só E essa slime aqui Eu fiz A base dela Sem ser o glitter Eu fiz com Massinha EVA Então ela é Butter com glitter E eu vou colocar ela Ali na nossa paleta É a minha primeira butter Que eu coloco glitter Essa daqui Olha, ela tem glitter Essa daqui É uma Roxa meio vinho Era pra ser rosa Só que daí Quando eu misturei Ela ficou meio vinho Uma cor meio de vinho Essa slime é bem confusa Mas ela é muito linda E muito boa Olha só Olha a cor dela Ela parece vinho Mas é pra ser rosa É rosa no caso Ela tá meio dura E eu também vou misturar E olha só Como tá ficando A nossa mistura Tá muito bonita E a próxima É essa verde aqui Com glitter verde Ó Cortar lá embaixo Mas o glitter Tá aqui em cima Deixa eu pegar ela Uh Ela tem bastante glitter Olha só Sorvetinho com glitter Agora eu vou pegar O glitter de cima E vou jogar Ó E eu vou colocar ela aqui Essa daqui É uma rosa Que eu coloquei Glitter roxo E ela é muito boa Deixa eu ver se ela vai Ela é butter Ela é um pouco butter Ela aparenta ser butter Mas não é Eu achei que ela era butter Pra quem não sabe Butter é manteiga Pra quem não sabe Crunch é quando tem Bolinha de sol E glitter é quando tem Glitter né Ó Então Colocar aqui Essa daqui É uma laranja Que ela Tem Creme hidratante Então ela é glossy Peraí Só que ela tá Meio que grudando Na minha mão É que eu Quando eu fiz Eu coloquei Muito Mas muito creme Eu sou aquelas pessoas Que coloca Vai colocar um pouco Coloca demais Mas excessiva Então Já vou colocar Ai peraí que grudou Na minha mão Pronto Essa daqui Que é uma Crunch Muito linda Que ela é Verde limão Que ela tem um pouco De estrelinha E Crunch E glitter E glitter Também E tem cheirinho De menta Eu fiz ela Num vídeo E aí Eu fiz um vídeo Que daí Tinha o estojo Misterioso No vídeo De telepatia Todos os vídeos Que eu falar Nesse Todos os vídeos Que eu falar Nesse vídeo Eu eles vão estar Aqui em cima Dos cards Pra você assistir Então Corre lá Todos os vídeos Também de telepatia Porque eu faço Muita slime Por telepatia Agora a gente chegou Nessa clear Aqui Que é muito linda E ela tem Uma mistura De uma cor Que eu não me lembro Dessa slime Olha só Ela Parece que tem glitter Tipo um glitter arco-íris Tem várias cores Mas eu não lembro De ter um glitter arco-íris Então Eu não me lembro De ter feito Essa slime Mas ela é muito linda Olha só Tem vários tipos De glitters E eu adorei ela E ela é muito boa E eu vou colocá-la aqui Desculpa se a gente Vai fazendo barulho Porque minha pulseira Bate na mesa Daí A próxima Essa clear aqui Com glitter amarelo Que também é muito linda Olha só Gente Amarelo Amarelo Não vai aparecer muito Aqui na mesa Porque o fundo É amarelo Mas Ela é muito linda Olha só Você deve estar enxergando Então eu vou colocar Ela ali também A nossa slime Vai ficar Muito grande Olha só Ela tá aqui Ela vai ficar Muito grande Eu já tava com vontade De misturar Mas Só no final do vídeo Tem essa daqui Que é Com glitter azul Que ela É butter Eu acho que é butter Não Ela é butter Sim E ela foi feita Com cola branca Porque dá pra sentir O cheiro Porque Ultimamente As minhas colas Brancas Minhas slimes Com cola branca Tem cheiro de vinho Então Ela tá com cheiro de vinho Ó Eita Peraí que ela tá grudando Eu vou colocar aqui Essa daqui É muito linda E ela é Uma cor Meio Como é que se chama? Salmão Meio Vinho Uma cor muito linda Exótica Que tem glitter Vermelho E Pérolas Rosas Rosa bebê E ela é muito linda E eu vou misturar A próxima É essa aqui Verde abacate Que eu fiz Com pó colorido Aqueles que brincam em festa E ela ficou Muito boa As próximas slimes Que eu vou mostrar E essa daqui Eu fiz todas Com cola clear Cola transparente Pra quem não sabe Que é cola clear Cola clear É cola transparente Em outras palavras Agora ela brudou na minha mão Não Pronto Eu vou tirar bem Porque a próxima Não pode ter nada Pra mexer Porque ela é muito linda E eu não quero estragar ela Aqui no meio E a próxima É essa daqui Vocês não devem Estar enxergando nada Porque não existe Brincadeira É uma slime Totalmente clear Eu não coloquei nada nela Ela pode ter um pouquinho De glitter Por causa que eu mexo nela Às vezes Com a mão um pouquinho Com glitter Mas tudo bem Olha só E ela é clear E eu vou espalhar ela E vou colocar ela Aqui em cima De todo mundo Olha só Então Não aparece nada Parece que tá normal A próxima é essa rosa aqui Muito linda Que eu fiz com cola clear Óbvio E glitter Azul Aquelas Não Rosa Gente Deu pra perceber Olha só Ela é muito linda E eu vou colocar ela Aqui no meio Turu E a última slime É essa daqui Que ela é tipo Uma irmã gêmea Daquela que eu falei Que era slime Confusa Que ela é rosa Com glitter Que ficou parecendo vinho Com glitter azul Só que não tem estrelinhas E ela tem Pedrinhas Pratas Pérolas pratas Olha só Ela tá meio que grudando Na minha mão E a gente acabou Ó A nossa paleta Não tem mais nada Eita Vôo glitter E agora É o momento Mais esperado Do vídeo Eu vou fazer A mistura Da nossa Mega Slime Mas antes De eu fazer A mistura Eu não fiz no começo Do vídeo Porque eu tava muito ansiosa Pra mostrar pra vocês A paleta Mas Você tem Cinco segundos Pra se inscrever Aqui no canal Dá like Nesse vídeo E ativar o sininho Das notificações Então Vamos começar a contar E é Cinco Quatro Três Dois Um Você conseguiu? Então você é mais rápido Que eu misturando Slime Terminei Brincadeira Brincadeira Vou fazer bem devagar Bem bonito Pra vocês E eu tô muito nervosa Vamos começar Essa mistura Olha Como Ela Tá Linda Olha só Gente Vou pegar Ela na mão Meu Deus Ela tá gigante Peraí Calma aí Olha só Gente do céu O dono pode Olha só Que linda Olha o sorvete De arco-íris Que lindo Olha só Olha só Ela ficou muito Clique Parece um arco-íris Meio duro E quebradíssimo Mas tudo bem Olha só Será que dá pra fazer Uma bolha Com uma slime De arco-íris Produção Quer fazer comigo? Pode ser Vamos lá Então a minha mamãe Vai me ajudar A fazer uma bolha E a hora Dez E Gente Não, não, não Eita Eita Mãe 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 Help Mãe Eu sabia Que tava bagunça Gente do céu Então galerinha Assim ficou O nosso slime Ele ficou gigante E ficou muito bom E se você gostou Do nosso slime Não se esquece De deixar O seu like E se você quer mais vídeo Fazendo esse tipo De mixes Fazendo bolhas Fazendo um monte De coisa de slime Coloca aqui nos comentários Dicas de vídeo Pra eu fazer Olha só Mais uma bolha Uh Ficou muito linda Olha só Gente E é isso Um beijo Para todos vocês Tchau E até o próximo vídeo Pera aí Finaliza aqui Com o slime E Uh Não tá dando certo Música 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 Legenda Adriana Zanotto